Música Cadê nós? Cadê nós? Bom dia, povo feliz! Olha, nós acordamos aqui em Campoerinha, Santa Catarina E agora estamos... Está filmando, sim! Só não virei a tela E agora estamos nos direcionando lá para a fábrica de ervas Ou herbateira Iomate Vamos lá encontrar a Iomate Olha que banco do Brasil! E aí a frente é o segredo! New Holland Senhor e senhora fitness E olha a Araucária, que linda! E aqui é o hotel Chegamos à Rua da Erva Mata Essa aqui é a Pai E a ervapeira que estamos procurando Diz que está logo a preta Nossa, deu uma olhada no mato Então já já Vamos chegar Na Iomate E lá embaixo já estamos vendo Iomate Bom dia, jabotezeiros Amigos caroneiros Que nos acompanham pelo mundo todo Bom dia a todos vocês Uma boa tarde também Nós estamos aqui na Iomate Já falamos com o rapaz aqui Que é neto do Nego E ele já vai nos levar pessoalmente Para falar com o Nego A respeito da erva Porque eu já tivemos uma ideia Que se caso eles Conseguem mandar exportação a erva Aí nós vamos estar ricos Imagina Nós viajando para o exterior E recebendo erva da Iomate lá Uma erva que a gente consome A 17 anos Então vamos ali conversar com o pessoal Ver se dá tudo certo Aqui é a loja Onde faz as vendas E aqui entendeu Cheio de pé de erva Ervateira Para quem não conhece Eu vou mostrar aqui de pertinho Uma folha Ó Aí brotalhado Esse é o famoso E é podado Sempre Para dar uma qualidade E a gente toma essa erva aqui Porque Ela Uma única vez Em 17 anos Foi uma erva com um gosto Diferente para nós Porque acho que era mais madura Ou mais verde No mais a qualidade deles É muito boa Por isso Nós estamos aqui Para tentar Comprar deles E se eles puderem mandar Para ir Tipo exportação Não está fora do país Vai ser melhor ainda É uma grossura do pé Menino Antigo Bora lá falar com o Nego Aqui na Iumate Em Campoerê Santa Catarina Bem na divisa com o Paraná Bem no oeste Bom dia Bom dia Só no Chimarrão Como que é Os primeiros clientes São os de casa É o Nego Nego Então o Nego Inclusive É um seguidor do canal Já nos recebeu muito bem Obrigado Nego Ele vai mostrar para a gente Um pouco da erva Que é a Iumate Onde a gente Já é cliente Há 17 anos Mesmo sem conhecer Aqui Vamos lá Agora não é a época de produção Não Mas é direto É direto? Sim? É É Eu plantei É 36 anos Há quantos anos Isso? 36 É 36 anos Que eles pedem Erva-mata E essa ali Essa ali é uma qualidade Amarga Forte Ela serve para o Pederê Quando foi plantado Não sabia disso É o segredo da coisa Né? Para o Chimarrão Ela não serve Ela serve para o Pederê Ah O Chimarrão A gente usa só na tira Sim Ah então É o meu pai Esfreguei-se fiel Sim Assim como nós Então Aqui é usado A erva nativa Ali a parte De secagem Da folhagem Quando chega Aí como é um dia de folga Hoje Do rapaziada Que trabalha aqui Os colaboradores Então hoje está parado Para organização Hoje é final de semana Isso ainda vai processar Aqui Então Aqui o carijo Motorizado E aqui Hum Cheirinho bom Ó Só o cheiro Menino Aham Tu já vindo trabalhando Nunca vindo O carijo Já Nós vimos Já Assim Ah é verdade É daí Tem esse outro Aqui Outro Tipo Se quiser Um lindo Para o senhor Ver Não Tá bom Ali ele vai batendo Assim Vai batendo Tipo Vai cortando Tudo Sai picadinho Assim É bem bacana Vou deixar ligado Só para vocês Verem Gente o cheiro Que é bom Para a gente Que é meio Viciado Com o chimarrão Chega Chega a tremer o chão Quando bate Esse aqui É para Para pôr A galhada No caso Não Esse aqui Ele vai sair o chimarrão Ele sai Aí já sai pronto Lembra que saiu o pozinho Já prontinho Ali E aqui É um outro Ah tá Porque ela tem Um meio Aí Aqui ó Já sai prontinho Olha Dá vontade De lamber A erva Chega a boca Chega a boca Chega a boca Viciado é eu Né Viciado É uma coisa Né Esses aqui É um sistema Bem antigo Faz ninguém Mais usa Esse sistema Mas a erva Dá muito boa Nesse Isso aqui Para a senhora Entender Que nem aquelas Mulheres Antigamente Que fazem a polenta Naquela panela De ferro Essa aqui É igual Tu tem que colocar Vai ficar durante Oito, nove horas Socando Aí ela Gasta mais energia Daí também Só que daí Tu vai largando Erva Largando Largando Então ele vai mudando A composição dela E esse aqui É diferente Esse aqui Ele entra E sai Daí Ela só dá um tipo Isso aqui Já dá outro sabor Sim É um processo Mais rápido Por isso que a gente Usa isso Mas aqui tem mais Equipamentos Provavelmente Tudo mais Evapora Também é o tal Do caricho E aqui É a faca Que vai cortando E aqui dentro Tá a erva Pronta Só empacotar Esse é o caricho Que fala Não Esse é o soque Soque Então tô falando Gente Desculpa aí Aqui chama soque Fala com quem entenda Fala comigo não Então isso aí É o tal do soque Que vai fazer A picar Da erva Muito massa Tererê A gente faz aqui Do lado É outra Outra máquina Daí faz o tererê Essas folhas Faz o tererê Também Só que o tererê Não vai nesse tipo De moagem E esse vai aqui E fica verdinho Assim É E olhando assim Ele tá desbotado É assim É tudo segredo Na fabricação Na fabricação O desbotado Vai fazer ela Aguentar mais dias Porque Se ela for muito verde Ela aguenta poucos dias Sim Bacana É o segredo da indústria É É o segredo da indústria Porque olhando assim É igual aquelas ervas velhas Que a gente compra E depois tem que jogar É, parece uma erva velha Mais seca Aí depois do processo Fica bem verdinha É isso aí Hein, nego Quanto produz por ano Aqui, eu tenho uma ideia Quantos quilos? A gente produz A média de 12 A 15 por mês Assim, mais ou menos Mil quilos É Daí depende Depende muito Como é que vai um mês Chove, não chove De 12 a 15 mil Da natureza Se tiver muita umidade Daí não De 12 a 15 mil Quilos de erva por mês Sim Daí assim A gente compra tirada Sim, sim Mas daí às vezes Eles não conseguem Trazer Mas mesmo que ela Vem molhada Não tem problema Muda Não é cheia de segredo É Realmente Tá perguntando muito Que é uma Uma indústria É Curiosidade Curiosidade Sim Essa aqui Antiga Eu toco Desde 99 Meu pai comprou Em 85 Já era De um primo Dele Que era Do oposto Dele Então Ela está Constituída Acho que Desde De 1951 Que foi Aberta Era na cidade 1951 Que foi Essa E era uma produção Bem mais artesanal Antigamente Sim Totalmente diferente Nem existia isso aqui Era mais para uso próprio Não Até eles vendiam Totalmente diferente O sistema Eu lembro que meu pai Secava em carijos Sim O carijo era uma coisa Assim que tu tinha que largar Com a mão Fazer fogo lá longe Sim Para você poder secar Aqui nessa chácara Existia aquilo Depois nós acabamos desmanchando Devia ter deixado É Meu pai Hoje seria até uma atração Por isso Aqui é o depósito de erva E aqui é o empacotamento E aqui para o outro lado É o lado Quando faz o empacotamento Vamos aqui acompanhar o nego Deixa eu só ligar as luzes aqui Que está Mente cura Que hoje é dia de folga Dos colaboradores aqui Chegamos num dia Que está bem tranquilo Quietinho Só o maquinário Não está trabalhando Mas dá para ter uma noção Bacana Aqui Aqui São as máquinas Para empacotar Na empacota De quilo Daí faz É tudo automático Apesar de Tudo automático Cara é bom E o estoque E ali é os misturadores Que daí mistura Um soque Com o outro Por isso que a gente Faz o diferencial Das ervas Sim Pode fazer melhor Que a gente Mas igual não Sim Eu até comentei Ali no começo do vídeo Que eu falei assim Tem 17 anos Que a gente usa erva Uma vez que eu me lembro Que foi um gosto diferente Em 17 anos Então talvez a gente Estava mexendo Alguma coisa Ou alguma safra Diferente Não, não Às vezes é a regulagem De máquina Sim Uma única vez Que foi uma erva Com gosto diferente Aqui eu vou mostrar Para vocês Aqui Aqui é empacotadora Sai Aqui é empacotadora Que sai o pesagem Certinho Bem aqui Isso aí Empacota Fica tudo Belezinha E ali atrás É onde faz a mistura O segredo da indústria Para sair a qualidade Sempre perfeita Bacana Chegou mais uma pessoa Chamando por Já botei ali Rapaz Alguém conhece nós Por aqui Além do nego Chegou Vamos ver Brotaiado aqui Bom dia Tudo bem Graças a Deus Faleci Eu aqui na beira Dessa erva Tira aqui Menino Estou faceiro É Coisa boa O Ed 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 Beleza Um abraço Obrigado Chique Vamos bacana E olha o Muriçoca Olha o Muriçoca Tem Mercedes Esse eu gosto dele Esse aguenta Caramba Faz aqui Vende mais na Na região Aqui Essa aqui Faz aqui Com açúcar É com açúcar Tem com açúcar Tem sem açúcar É o outro costume Do pessoal aqui da região É E uma das mais vendidas Que a gente tem É essa aqui Esse aqui É um dos pacotes Que mais a gente Vende hoje Na região Que mais tem saída Esse aqui É em flor Por que é em flor E esse tem um Esse é o seguinte Ele tem um chassêzinho De chá junto Com a erva E ele fica dentro Assim ó Tem um pacotinho De chá dentro Sim Aí você quer usar Uzi Você não quer Não é misturado Na erva É só Separado Separado Isso Chimarrão Um pouco mais leve Mais suave Desenvolvida Para as mulheres Ó É E ele gosta de chá Porque ele fala Que chá é broxão Essa eu não conhecia Essa eu nunca tinha visto É a que mais a gente vendeu Uma tradicional A gente já usou bastante dessa também E essa aqui é uma que a gente faz sem açúcar Zero açúcar Sim Essa aqui a gente consome Sem açúcar É sem açúcar Essa aqui Essa o ano inteiro Porta ou fraca o ano inteiro Sem açúcar É Essa sim E aqui tem outras pacotas também Eu acho que tem lá em cima Daí nós temos mais uma que é detox Essa aqui é o que é normal Essa é mais grossa? Não é A mesma? O que a gente modifica aqui Os engenhos Um recebe dois Outro recebe três Outro recebe os quatro E daí assim Que é modificado Não é um engenho Só que faz a A composição E daí aqui nós temos Os tererê Que a gente começou a fazer a pouco Aqui é a erva de tererê Não sei se vocês tomam isso também Não Filha consome Então vocês vão levar Depois Não, mas não Vamos botar Vamos botar em casa Nós estamos indo aqui Direto para o aeroporto Esse aqui Menta limão Esse aqui é um que a gente criou Esse aqui É um detox Que tem tudo Esse aqui tem uns pedaços Das frutas A gente desidratado A gente colocou dentro É um segredo aí É bem Bem diferente Sim Bacana Bem diferente O padrão E daí tem o tradicional Que seria esse aqui Mas tem Tem vendido bem Ó Tem delícia tradicional Deixa eu pegar uma imagem Mais próxima Isso Esse aqui é o tradicional E o outro Via bem com as frutas Ressecada É Não, mas Eu até quero marcar ela Então acaba Distiminando E vocês não tem como mandar Para ela Sabor diferente Cereja e imenso Esse mata Bem gostoso Bem direcionado Para as mulheres Sem adição de açúcar Todos eles sem adição de açúcar Só a culpa da fruta É para a banana aí Bem legal Deixa eu mostrar Chique E esse aqui O pessoal gosta muito De tomar com água Só com água e gel Ele é bem No ponto Bem refrescante Bem legal Daí às vezes tu encosta O caminhão direto Quando ele vem Tu já começa a passar Já vai direto do caminhão É Direto do caminhão Às vezes larga aqui Também no piso Sim Mas vai no caminhão Daí esse aqui é um dosador Dosador Esse aqui vai dizer Quantos quilos vai por hora Sim Então ele encosta o caminhão Aqui derrena no lugar Desses tratores Ou no chão Ou já joga direto Ali no dosador E aí vai sair Quantos quilos De erva vai ser produzida E aqui tem 26 motores Que trabalham junto 26 motores Affemário Tem 26 motores Que trabalham junto aqui Vamos aqui ver Um depende do outro Senão um desligado Não funciona Para tudo Tudo em série Olha o passarinho Tá dando um ar da graça Aqui Daí esse aqui Daí a erva vem verde Ela cai aqui dentro Daí ela recebe um fogo Aqui Ah o forno Tá A erva sai do caminhão Chega aqui verde E ela sai picada aqui né Não Ela sai em galho Ela sai em galho De meio metro mais ou menos É Cai aqui dentro Em cima do forno É aqui embaixo Vamos descer aqui E daí aqui Aqui vai fogo Aqui vai para lavareda Aqui você chama para sapecar Aqui vai sapecar Olha É um linguajar técnico Aqui tem estoque de lenha Vai outro forno Que serve aqui para secagem Secagem É Aqui ela sapeca E aqui seca Sim Para dar o ponto É Tudo junto Certo É Daí ela vem de lá Ela vem de lá Ela passa por aqui Daí aqui ela vai cortar Ela corta nesses Nesses padrão É tipo um picador ali É o picador Daí ele vai passar aqui Aqui dentro dessa máquina Ela vem Volta E vem de novo Três vezes Três vezes Três passadas Dezoito mil quilos Dezoito mil quilos É E ela trabalha rodando Com a bitoneira É É tipo uma bitoneira É Então roda com a bitoneira E daí aqui ele puxa Vai lá e cai Cai no saco A erva Já Semi pronta para ir para lá É canchada Pronta para o soque Canchada Mais uma palavra técnica É Para quem entende Vai entendendo É Ó E daí assim O que entra lá Para você entender E cinco minutos Já está na bolsa Caramba É cinco minutos Para passar todo esse processo Até chegar na bolsa ali É Do outro lado E daí aqui tem as temperaturas Vai ter os graus Para secar Tudo É Daí você quer Quando chover Mais Menos Isso aí Tem tudo Rangudo Sim Aqui também Tudo reguladinho Para poder ter qualidade Esse aqui é Esse aqui é o olho Esse aqui você tem que entender Esse aqui não Esse aqui que tem relógio Esse tem que ser notato Que nem diz o caboclo Tem que ter experiência Conhecimento Senão não funciona Porque se queimar mais Fica amargo Fica estragado Né Bacana E aqui que ela Ela sai Sai seca Daí que peneira também Os palitos Que não ficar dentro do padrão Eles vão cortar E vão voltar Se secar de novo É tudo a gente que Seleciona ali Não Quebolou Essas coisas Ah é Tudo engenhoca Essas coisas Bacana Por isso que faz O diferencial Né Sim E daí ali Os palitos que volta Um daqueles canos Tira o pó O pó é jogado fora Aham O pó não é Ali assim Então assim É bem Bem milindroso Essa coisa Caramba É Tem que ser Uma coisa perfeita Para não perder qualidade Não é só passar Sim Tudo reguladinho Equilibradinho Bem bacana Chique demais E daí a fumaça sobe E a erva cai Esse aqui é o mesmo sistema Daí a fumaça sobe A erva cai Sim Os dois é assim Aham Pela esteira Que sai a fumaça Não Ela sai no chaminé Ah no chaminé Aquele chaminé lá É Sai do cedo do forno E a erva desce É por gravidade Sim A erva cai E a fumaça vai embora Beleza Chique demais É isso aí Tem que ter uma indústria De erva Como nós falamos sempre 17 anos que a gente consome Muito boa Por isso estamos aqui Sistema de turbina Para tu puxar mais Puxar mais o fogo Para ele vir mais rápido Tudo Para tirar Bem lá em cima Turbina lá Para puxar melhor É Marilda vem ali Filmando as coisas ali Aqui tá Esse é só os palitos Só os palitos Que é A sobra No final Ele separa uma bolsa Ah uma bolsa Daí esse aqui Vai ter que ser secado De novo Aham Vai voltar de novo Para o processo A volta de novo A primeira sai só a folha E a última sai só a folha Aham Massa hein É muito É muitos anos De aperfeiçoamento É Sim Imagina Bem 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 trabalhoso Sim Tá comentando Que é o detalhe Muito fino O detalhe É Você tem Para você fazer um diferencial Tu vai fazer a tua erva Ou teu vinho Seria assim Sim É quase a mesma coisa É cheio de segredo Para chegar num vinho bom Isso A erva é quase igual E como diz o Dal Seu vida é muito curta Para tomar De marrom ruim E vinho ruim Tem que tomar no bom Coisa boa Coisa boa Coisa boa Sim Sim Vai tomar uma diária Não não É terceirizado Terceirizado Aí eles Tipo assim Eles vão Eles compram E eles trazem para nós Ah tá E às vezes acontece De a gente comprar Sim Daí eles dão lá No barranco Que a gente disse Daí a gente vai lá E carrega um caminhão Ah sim Mas ultimamente Assim que nem Está acontecendo A gente está conseguindo Pegar muito aqui Por causa da situação É Situação do dinheiro Aham O pessoal precisando Mudou muito Sim E eles acabam Entregando para a gente Facilíbrio Sim sim Mais oferta Assim E tem bastante plantio ainda A erva Tem muito Nós vamos morrer Não vai Porque teve um pego Não vamos conseguir Tomar tudo aí Lá não Bicho Bom também Na verdade assim Tem Na nossa região Não tem tanto Mas na região Ali de caçador Aquela região Tem bastante É Nativa sim Aham Só que está tendo dificuldade No pessoal de coleta É Assim Ela ficou a geração mais Nutella É Mais de 30 para cima Que está lidando A sua juventude É uma queixa Meio geral Em todo setor Aí é assim Então no futuro Aí jovem Vocês querem trabalhar É só querer Serviço e emprego Tem Muito pé de erva Plantado Junto com as areucárias Que daí tem espinho Tem todo Eles plantam assim A erva nativa É um tipo A plantada é outra Quando eles plantam Embaixo É para ser sombreado Sombreado Ela vai puxar mais verde Vai dar mais cor Ela dá mais cor Daí eles conseguem Trabalhar ela Mas no geral Ela não é sombreada É pintada Só o plantio É só o plantio Tipo uma lavoura Assim Tinha muitos Desses aqui Só que o comércio Dela começa a ficar Diferente O preço Para tu entender Assim Que nós pagamos Vamos supor Assim Dez Eu vou ter cinco Sim Só te dar um exemplo A nativa É sempre o dobro Da plantada E as vezes tem gente Porque lá é mais barato Ele acaba pegando a plantada Para fazer o chimarrão Sim E aí que ele não A qualidade é outra A qualidade é outra Não muda totalmente Sim Beleza Tendo mais os brotos aqui agora Nós estamos aqui ensinando A gente não tem como fazer A erva de chimarrão Prazer 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 Assista Assista Olha que bacana Mais um seguidor Peguei os vídeos Vocês foram lá no Valdir Pocel Pegaram umas valetas Passando com o busão Lá eu assistindo Bolívia Beleza Nós não encontramos Outra vez E aí eu falei Para a mulher De gol Olha só A gente estava na cidade Sim Não conseguimos ver É aquele dia Daí eles Estavam lá perto Acho que Ficaram ali perto Da igreja Sim Hoje de novo Domingo lá Hoje Chegando na Bairro Lá em cima Vocês vieram de lá pra cá E tem um vídeo Entrando na cidade Eu falei pra minha esposa Olha como a cidade É bonita Você vê nos vídeos Não vê Diferente É um olhar De quem vem de fora Beleza Depois de vários Momentos conversando Aqui Muito bom Aqui estamos com a erva Essas aqui Já ganhamos Então aqui nós ganhamos Essa erva aqui Essa caixinha aqui Vai para os Estados Unidos Se der tudo certo Conversamos com o nego Aqui E ele está Dando mais esse pacote Aqui para a gente Fazer o teste Provar Provavelmente não vai dar tempo De consumir tudo Mas vamos tentar levar Para os Estados Unidos Também Se não conseguir Consumir tudo E conversando Com o nego Gente Então é isso Amigos caroneiros De agosto Nós aqui Com os seguidores Conversando Fabricante da Boa erva E o mar Ó Né E A solução Que nós tivemos Aqui É assim Tivemos uma meia insônia Hoje de madrugada E saiu a ideia Será que eles Não mandam Para nós Lá Fora do Brasil A resposta é Ó Sim É possível Manda pelo correio Vai ter um custo Um pouquinho mais alto Mas não importa Porque nós temos Com erva Para rodar no mundo Tomando chimarrão É nóis Caralho do céu Já imaginou Que nem diz o Dalsi Lá no Grand Canyon Né Sentar assim Com a cuia do chimarrão Lá na geleira Né Nos glaciar Nas montanhas nevadas Nós falamos assim Vamos na gás Tomar chimarrão Vamos dar graça de vício Eu falei assim Ainda chega lá No Grand Canyon A gente senta lá E fica olhando No Grand Canyon Bonito Agora imagina Estamos olhando No Grand Canyon Com a cuia do chimarrão Aí sim Muda tudo Muda tudo Então é isso aí É possível Me mandar pelo correio Então vamos tentar Aí não tem erva Para o mundo todo Se Deus quiser Isso aí Boa E daí é levar Como vocês Não gostam Não distribuindo Na estrada Isso Então pronto Um presente Beleza E a outra ali também Beleza Vamos levar uma Para bater lá nos Estados Unidos Obrigado Muito obrigado Pela receptividade Eu que agradeço Eu que agradeço A gente ficou muito feliz Muito feliz mesmo De poder estar aqui Porque são 17 anos Todos os dias A gente falhou Não Seu dia falhou Dois dias Falhou dois dias Por causa do calor Calor de 40 graus Então falhou uns dois dias Mas se não Todos os dias E tem vezes Meia noite Ele está editando vídeo Aí ele olha para mim E ele fala O que você acha De nós tomar um chimarrão Aí eu vou Vamos fazer chimarrão Meia noite E a gente toma Uma garrafa térmica De chimarrão E ele continua Fazendo vídeo E tomando É bom Deixa eu fazer um depoimento Aqui Gente Comecei a tomar Erva de chimarrão É o seguinte Eu não podia beber Mais que bebida alcoólica A dor do fígado E estômago Estava arrum Fui no macumbeiro Pastor Padre E médico Todos falaram assim Erva de chimarrão Não faz mal Então pronto Por isso eu estou Foi nada Eu fui E agora Com um sorriso Estampado Aí Pensa na felicidade Uma caixa E uma caixa Indo junto Já foi outra caixa E só o detalhe Gente Esses pés de erva Foram plantados Pelo negro E tem Trinta e seis anos Mas Segundo ele O plantio de erva Bem cuidado Pode durar Até Cento e cinquenta anos É muito tempo E aqui Bem próximo Daqui Foi onde a gente Encontrou A Joselita Sem destino Bem por aqui Assim Eles entraram Numa rua Errado Também Assim como a gente Procurando a saída Para modelo E a gente Encontrou bem Nesse ponto Aqui Bem na lateral Aqui da rua Foi muito legal Foi muito legal